Música A importância da parceria entre órgãos de controle e de gestão foi destaque na primeira parte do 53º Encontro Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo realizado na manhã desta sexta-feira no auditório da Alerje Dividido em painéis, o encontro reuniu 15 representações dos Tribunais de Contas Estaduais e abordou o papel da Advocacia Pública do Poder Legislativo no controle de juridicidade e na assessoria jurídica das atividades parlamentares No primeiro painel do dia sobre a Federação Brasileira e os Poderes e Limites do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas no controle externo o procurador do Tribunal de Contas do Rio destacou que os tribunais vêm adotando uma postura mais preventiva do que repressiva e colaborando com a gestão na implementação das políticas públicas No Rio, ele destacou inclusive que foi firmada uma parceria com a Prefeitura em programas na área da saúde e de educação que podem servir de exemplo a outros tribunais Com essa coisa muito rígida, com um olhar mais compreensível e colaborativo com a gestão pública, que vai beneficiar na ponta o cidadão, a sociedade como um todo Se você puder falar sobre isso, os programas de parceria com a Prefeitura do Rio e o Tribunal de Contas do Rio Os Tribunais de Contas, o sistema Tribunais de Contas tem reavaliado, redimensionado da consensualidade, sob a premissa da pedagogia de uma atuação menos repressiva e mais preventiva dos Tribunais de Contas Essa atuação, ela tem que ser uma ação consertada junto com a gestão No segundo painel, ao palestrar sobre o Legislativo e o Controle Orçamentário da Administração O deputado Luiz Paulo destacou o papel fundamental das Assembleias na execução do orçamento e no real funcionamento da máquina pública E salientou ainda a novidade adotada pelo Estado do Rio com a criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado reforçando a importância de se planejar políticas públicas estaduais Uma das funções mais importantes do Parlamento é fazer a aprovação das leis orçamentárias e a fiscalização, o controle externo da administração pública E as políticas, tem que ter políticas de Estado E para ter política de Estado tem que ter planejamento Então o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social é uma inovação na construção do nosso Estado que também já está regulamentada E era ideal que todos os Estados brasileiros também tivessem Mas ideal mesmo era que a União tivesse seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social para que a gente soubesse quais são as políticas de Estado da União e não somente as políticas de governo Encerrando a primeira parte do Congresso sobre os sistemas de controle da nova lei de licitações E na Lei Geral de Proteção de Dados O procurador do Estado do Rio falou sobre a importância do controle das licitações e do tratamento mais sistematizado que a nova legislação trouxe A gente tem um Estado que efetivamente é um Estado contratante E esse Estado maneja recursos públicos E isso demanda pela Constituição Federal que esse manejo seja o mais eficiente e econômico possível Daí a importância de ter um controle E aí o que a lei procurou fazer foi tentar sistematizar e racionalizar isso da melhor forma possível Trazendo a ideia de que você tem três linhas de defesa Os agentes de contratação, ou seja, aquelas pessoas que estão no fronte da licitação Os pregoeiros, os fiscais Uma segunda linha de defesa que são os órgãos de assessoria jurídica As advocacias públicas E uma terceira linha de defesa que é os tribunais de contas e as controladorias Notadamente a controladoria geral de cada ente federativo E o ponto a destacar é que é preciso que essa atuação de controle Seja coordenada, seja sistematizada Para que a gente não tenha uma espécie de sobreposição Em relação a cada um desses atores nacionais Na parte da tarde, o Encontro Nacional de Procuradores e Advogados Poder Legislativo Voltou a se reunir para realizar mais dois painéis de discussões O primeiro abordou a realização, a instalação e o papel das comissões parlamentares de inquérito As CPIs E o segundo trouxe como tema central a competência do Poder Legislativo Na formulação e monitoramento de políticas públicas Alexandre Kimura, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Palestrou no primeiro painel da tarde Falando sobre os pressupostos de criação e funcionamento de uma CPI Além de elencar as principais atribuições de uma comissão parlamentar de inquérito Kimura destacou a capacidade de mobilização social que uma CPI pode alcançar No tema da nossa palestra, a gente tratou muito das competências das CPIs E é isso que a gente focava, e eu foco aqui muito por conta dos estados No aspecto federativo As assembleias investigam questões dos estados E eu acho que com a experiência a gente pode considerar que muito focado na atividade operacional do Estado Não no campo legislativo, o Estado tem pouca matéria para legislar, ele não tem um campo grande de atuação no campo legislativo Como tem a União Diferentemente disso, a par dessa discussão fiscalizatória, do serviço público, da administração pública Ela também tem uma outra finalidade Ela chama a atenção da opinião pública para um determinado fato social Essa também, embora não explorada pela mídia dessa maneira A CPI tem esse viés, tem essa função também De chamar a opinião pública para debater determinado assunto Que é de extrema relevância no meio social Felipe Fonte, procurador do Estado do Rio E autor do livro Políticas Públicas e Direitos Fundamentais Iniciou o quinto painel do dia E trouxe as definições e conceitos sobre política pública E como o poder legislativo pode atuar nos ciclos que envolvem a criação de uma política Que se inicia na identificação do problema e na montagem de uma agenda O procurador acredita que o legislativo precisa investir mais na fase de monitoramento E avaliação da política pública para garantir maior efetividade à população No Brasil de hoje eu acho que se o legislativo puder participar tanto melhor Porque a gente tem um grave problema de não avaliação de políticas públicas E isso por uma razão singela que avaliar a política pública custa caro Custa dinheiro e não há dinheiro público disponível para gastar Prefere-se usar o dinheiro para fazer a própria política pública do que para avaliá-la Então assim, eu acho que se o legislativo puder acarrear recursos intelectuais, econômicos Para essa atividade, para que as coisas possam melhorar, seria ótimo Ao final, a mesa de encerramento foi formada pelo presidente da ANPAL A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados do Poder Legislativo, Ricardo Benetti E pelo Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Rio, Robson Maciel O alto nível de debates e o intercâmbio institucional promovidos pelo 53º encontro Organizado pela LERJ foram amplamente elogiados A avaliação é a da mais positiva possível Esse é um evento idealizado há mais de um ano Uma ideia que surgiu no encontro da advocacia do Senado E hoje a gente traz pessoas do Brasil inteiro, ideias que se multiplicam Mas acima de tudo, movimentos que com certeza se tornarão pontos efetivos Não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país É uma ferramenta de intercâmbio institucional entre os estados Aqui temos 15 estados da federação representando a nossa entidade nacional Nesse intercâmbio de ideias, nessa troca de conhecimento Levando ideias para as outras assembleias, para o Congresso Nacional E o evento foi, sem sombra de dúvidas, um sucesso Esperamos outras oportunidades A LERJ está de parabéns pela recepção e pela acolhida